Não, filosofia já foi superada pela ciência. A maioria dos problemas que a gente enfrenta são problemas científicos, não filosóficos. Da filosofia, você tem aí um legado, uma herança, que a filosofia deixou para a atividade intelectual, que é, por exemplo, o método, principalmente a lógica dialética, mas a lógica tradicional também, que é aquilo que o marxismo utiliza para a elaboração da sua teoria científica da sociedade. A filosofia é especulativa, a ciência não, ela é probatória. Você demonstra a realidade.